E hoje no quarto dia do Fórum Social Temático que acontece no Rio Grande do Sul, até domingo, ocorre um debate sobre os sentidos da democracia no país. O repórter Adilson Mastelari acompanhou o evento. A democracia tem de ser participativa e não apenas para os que detêm o poder. E o povo deve ser o seu principal protagonista. É o pensamento destes especialistas no Seminário Sentidos da Democracia, no Fórum Social Temático. Para o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, a democracia deve ser ampla. Gilberto Carvalho reconhece que é preciso cuidar da democracia constantemente. A democracia é uma conquista, é uma luta permanente. Nós, aqui no Brasil, pensamos que estamos dando passos importantes para a democracia. No entanto, é uma conquista que nós sempre teremos que lutar por ela. A democracia não pode se restringir apenas à democracia formal, à democracia econômica, à democracia social. Para este sociólogo português, o avanço do capitalismo contaminou os caminhos da democracia, que precisa ser repensada. Mais democracia, mais democracia. Ou seja, ela tem que estar, não tem que estar apenas no domínio do Estado, tem que estar no domínio da sociedade, das empresas, da rua, da família. E, obviamente, não há apenas uma forma da democracia, a democracia representativa dos partidos, que é importante, imprescindível. Não podemos abrir mão dela, mas há formas da democracia participativa e formas da democracia direta. Na mesa, os palestrantes que, durante duas horas, apresentaram suas ideias sobre o atual modelo de democracia. Do lado de cá, a plateia, de um teatro que ficou lotado, de ouvidos atentos, à espera do que eles tinham para falar. E muitos dos que se sentaram aqui, souberam aproveitar os recados. Essa democracia aqui, nós não estamos mais satisfeitos com essa representatividade. Isso é muito importante para a gente refletir que democracia queremos. Para isso, eu devo que participar, devo estar junto. Tentar não só fazer a reflexão crítica do que é debatido, como tentar passar para a sociedade, passar para a realidade, toda a discussão que está sendo feita no momento. Então, a gente tentar levar para a prática, levar para a comunidade, levar para a sociedade aquilo tudo que é discutido e passar para elas aquela informação para que a gente possa mudar a nossa realidade.